O Pedro é gerente de uma farmácia novinha que abriu agora no final de 2022. A matriz que também fica em Marília já tinha mais de 40 anos de atuação. O aumento da demanda fez o negócio expandir. Logo que estourou a pandemia em fevereiro, né, 2020, o volume de venda, né, aumentou bastante, o volume na frequência da farmácia aumentou bastante, procura de máscara, álcool gel, vitaminas, né, vitamina C, vitamina D para o Covid, né, a própria Ivermectina que logo depois foi controlada. É, isso. E bastante essa procura desses medicamentos aí nesse período de pandemia. A concorrência no mercado também ficou mais acirrada. Quando essa segunda loja, de uma primeira que tem mais de 40 anos aqui na cidade de Marília, estava com a construção pela metade, uma rede começou a construir do outro lado da praça. Antes que essa aqui estivesse pronta, aquela lá já estava funcionando a menos de 100 metros. Segundo o Conselho Regional de Farmácia, só em janeiro de 2023, houve um aumento de 7,6% na abertura de drogarias. Na Rua 9 de Julho, a gente viu o quanto esse mercado está acirrado. Uma rede abriu de um lado da rua e a outra já está prestes a inaugurar do outro lado. Prédios abandonados ou mantigos estão cada dia dando lugar a novos pontos de farmácia. Farmácias tradicionais, antigas, deram lugar às redes, mais modernas e com uma gama maior de serviços. No ramo desde 1998, a Adriana nunca tinha visto um boom no setor como este. Para mim foi uma coisa muito atípica. Estou desde 1998, como eu já disse, mas essa mudança com a vinda da Covid, para mim foi fora do comum. O mercado cresceu tanto que está difícil até contratar funcionários. Porque a gente precisa de mão de obra especializada. Eu falo que farmácia é vida e vida precisa de pessoas com qualificação. Eu falo que você comprar uma roupa, você vai lá e troca. Remédio não, remédio é uma coisa única. Por isso que a gente precisa de profissionais com qualidade e sabendo o que está fazendo. Um mercado que só cresce e a expectativa de consultorias especializadas é que em 2023 ele avance na casa dos impressionantes 50%. Durante a pandemia, o volume de máscaras, vitaminas e outros itens disparou. Agora é o pós-Covid. Gente que ficou com sequelas da doença ou quer simplesmente cuidar da saúde. Agora aumentou bastante o número de farmácias, Marito? Sim, aumentou. Aumentou sim. Agora tem bastante para escolher agora, né? É, está certo. Tem mesmo. Tem que escolher, né? Pesquisar os preços, né? Agora tem bastante para pesquisar. É, tem bastante mesmo.